Olá, estou aqui de volta para mostrar para vocês como pintar a pele da sereia. Vou usar o lápis da Fabia Castel como um eco, o rosa claro, vou usar o marrom claro, parecendo um ocre, mas é marrom claro, vou usar o laranja, o marrom e um branco para uniformizar as cores. Então, primeiramente, eu vou começar com um tom claro, esse tom eu vou passar na pele toda, vou passar em toda a pele, em movimentos circulares. Eu vou fazer um preenchimento, mas esse preenchimento, eu não estou colocando muita força no lápis, eu estou fazendo mais ou menos, não estou exercendo muita pressão, ele vai ficar realmente assim bem clarinho. De repente, não dá nem para vocês verem muita diferença que está ficando na pele, porque é bem clarinho mesmo, bem sutil, porque esse lápis é bem claro, né? Estou fazendo mais, realmente, aqui um preenchimento de cores. Essa primeira etapa aqui é bem simples, né? Estou realmente passando, estou passando em movimentos circulares, deixando bem pouca cor, mas estou colorindo. Agora, eu vou passar em movimentos circulares, 주 em seguida eu vou usar o marrom claro fazer o preenchimento vou deixar marrom claro já vou deixar algumas áreas de luz alguns pontos de luz não vou escurecer algumas partes para deixar realmente bem mais clarinha como se realmente a luz estivesse batendo ali naquela área ela vai ter um tom de pele bem claro aqui no meio do braço também estou deixando uma área bem bem iluminada como se realmente estivesse batendo aqui uma luz se você achar que ficou claro você quiser um tom um pouquinho mais escuro você pode voltar está reforçando aqui as cores e aí e e e e e vocês podem fazer ela bem moreninha né mais avermelhadinha mais rosadinha né e 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 faça e faça o de repente o tutorial da outra com uma outra tonalidade de pele se você achar que alguns pontos não ficou branquinho igual você queria só você vir aqui passar um lápis tirar um pouco né dar uma dar uma passada de borracha aqui e tirar um pouco da cor né se você quiser dar uma iluminada aqui agora com laranja eu vou fazer essas partes que no caso assim aqui onde tem a franja o cabelo né como se essas partes aqui elas tivessem é onde não está batendo nenhuma claridade onde fica o tom mais mais sombreado mais escuro eu vou vir aqui com laranja dando uma sombra né aqui embaixo do nariz embaixo da boca aqui embaixo do queixo e do pescoço né você pode voltar reforçando aqui mais as partes né pra fazer um pouquinho mais forte esse sombreado aqui também onde tem o bracelete no braço dela também os dois lados aonde tem o braço dela aqui também está fazendo uma sombra aqui na parte de baixo você vem aqui com laranja espalhe um pouco aqui também o braço dela está fazendo sombra aqui na barriga aí no peito né onde o biquíni dela de conchas também está você pode também vir com laranja pra dar uma sombra na parte de cima também do biquíni aqui aqui é onde tem o cabelo né pode fazer também um pouquinho aqui em volta do colar também pra simular uma sombra do colar também e vocês vão vendo aí no desenho de vocês se não forem a sereia for uma outra bonequinha ou uma outra modelo que vocês estão colorindo vocês vão olhando e vendo né o que precisa de uma tonalidade mais escura onde tem a sombra pra vocês irem reforçando e dando mais cor aqui também olha onde tem a pulseira dela também tá vendo vocês vão vendo aqui aonde é onde é mais necessidade é só a gente ver o que que tá por cima do que né o que tá por cima geralmente tá fazendo sombra no que tá por baixo e podemos dar uma uniformizada com branco em toda ela pra dar uma matizada aqui nas cores né pra deixar ela com um tom mais suave podemos espalhar na parte sombreada e na parte onde a gente deixou um branco e aí e aí e aí e aí e fazemos isso em toda a pintura pra deixar toda igualada e viemos aqui com o marrom aonde tá mais bem mais escuro por exemplo o cabelo né é onde é a parte que vai ficar mais escura a gente pode dar uma uma sombra um pouquinho mais forte um tomzinho fazendo discretamente né aqui uma passando aqui uma cor onde realmente predomina mais sombra um aqui no braço olha vai predominar mais sombra você passa achou que ficou bom você reforça e aí e aí e aí mais uma vez vamos ver com o branco e vamos dar uma espalhada aqui nesse marrom para uniformizar as cores aqui e aí e aí e aí